Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Minhas meninas e também os meninos deste canal No vídeo de hoje, meus amores, eu vim trazer pra vocês aqui Arrume-se comigo quando a gente vai sair e quer tirar pra gente cuidar Então eu vou mostrar pra vocês como eu vou arrumar meu cabelo, né? Fazer uma escoa, alisadura aqui nesse cabelo Aquela make bem básica, dia a dia mesmo E eu vou mostrar tudo pra vocês, então, bora ao vídeo? Meninas, eu não sei vocês Tem pessoas que começam geralmente a se arrumar fazendo a maquiagem Eu não, eu começo pelo cabelo, gente Eu não sei porquê, mas é de costume eu fazer tudo pelo cabelo Então eu estou pegando aqui, ó, a minha escovalizadora Eu já acabei de lavar meu cabelo, gente Tem uma menininha aqui no meu pé Opa! Claudiné Então, gente, eu vou começar a mostrar aqui pra vocês Eu vou laver meu cabelo hoje cedo, né? Aqui eu peguei a minha escova, ó Vou ligar ela E vou deixar ela na temperatura máxima Que eu sempre gosto de deixar, né? Enquanto ela vai esquentando Gente, calma aí, deixa eu colocar a fila da cama Enquanto ela vai esquentando Vamos ver se o cabelo não está embaraçado, nem nada Eu não vou passar nada, gente, porque eu acabei de lavar ele agora há pouco Então eu já passei creme, já penchei e tudo Tá olhando pro lado assim, gente, por causa do espelho, tá? Então, ó, como vocês podem ver, ele já está bem... Ele já está desembaraçado Eu gosto de repartir, assim, no meio Aí você vai falar Ai, Claudio, por que você não plancha ele? Gente, eu acho que o meu cabelo Ele ia ficar muito quebrado Se eu usasse chapinha direto Porque, por exemplo, assim Eu usando escovalizador, secador Eu já monto uma diferença nele, sabe? Tem que estar sempre cuidando Então eu pego assim, ó E vai subindo a pintura, né? Enquanto isso eu vou passando Eu vou separando um pouquinho em pouquinho Porque o meu cabelo é bastante Não dá muita diferença, gente Em questão de estar liso Mas é só mais pra tirar o frio, sabe? Porque o cabelo já é liso, né, gente? Então eu vou fazendo assim em todo o cabelo Depois de ter passado a escova, gente O que eu vou fazer? Eu vou usar a tiara Essa tiara marronzinha Que vocês sabem que eu tô sempre usando Vou colocar o meu cabelo aqui pra trás Gente Tem uma menininha aqui Que não sai do meu pé mesmo Aí eu coloco pra trás Já fica bom pra quando você for fazer a maquiagem E também porque eu já vou sair assim Porque eu estou gostando De usar essa tiarinha no momento Então já tá o meu cabelo Do jeito que eu gosto, né? Ó, gente Fica Bem lisinha E agora cadê a molinha da mamãe? Vem aqui pro pessoal ver você Tava me perguntando A nenê da mamãe A nenê da mamãe vai internar hoje Porque vai ser operada, ó Por isso que tá com esse coninho Porque machucou o olhinho A nenê da mamãe Temosa, né, a molinha? Lindinha Então, meninas O meu rosto já tá limpinho Eu lavei ele, né Falei pra vocês que eu ia fazer a sobrancelha Ó, foi feita Agora eu vou aplicar Que eu não vou usar pro tor solar Esse hidratante aqui É um hidratante masculino Mas eu vou tá aplicando ele Gente, eu tô cansada Porque a morinha fica fazendo arte E eu correndo atrás dela Pra poder colocar ela no outro quarto Pra ela deixar eu gravar Porque senão eu não consigo E esse barulhinho, gente É do ventilador, tá? A luz lá atrás Tá Tá aparecendo Deixa eu ver se eu consigo mudar De um lugar pro outro Agora, gente Eu vou tá aplicando Esse corretivo aqui, ó Caiu uma coisa no chão Eu venho aplicando aqui embaixo Gente, eu não sou nada profissional em nada, né? Então eu vou mostrar o que eu faço Como eu sempre digo pra vocês Pode ser que eu faça alguma coisa errada Mas eu estou mostrando o que eu costumo usar No dia a dia Quando eu vou sair Dar umas voltas Alguma coisa assim Agora eu venho aqui com a minha Falsa esponjinha Dando batidinhas Eu já espalho em cima do olho Assim também Gente, eu confesso pra vocês Que eu não gosto muito desse corretivo aqui Mas como eu comprei Agora eu vou usar, né? Agora eu vou aplicar essa base aqui, ó Que vocês estão acostumados a ver Eu costumo colocar um pouquinho na mão A quantidade que eu vou usar Esse aqui tá até acabando Tem que pegar outro Eu costumo pegar na mão assim, ó Pra mim saber Não perder A ideia do quanto eu vou usar Ultimamente eu quase não venho usando maquiagem, gente Porque tava me dando muita espinha Falei, não, eu vou dar uma pausa Então vamos dando as batidinhas Eu quase não tava usando mais Tinha melhorado bastante, sabe? Então vamos hoje aí De um maquia e falo Arruma-se comigo Gente, vou aplicar o pó aqui agora Até quebrei Deixei cair Eu tô olhando assim Pra câmera Não tô olhando pra vocês Porque eu estou sem espelho aqui Então tem que olhar Pro espelhinho da câmera Pra mim mesmo, né? Eu gosto de aplicar bastante pó, gente Aqui nessa área de baixo do olho O meu pincel tá até molhadinho Porque eu lavei as minhas coisas agora cedo Então eu vou aplicando depois No restante do rosto Eu estou dando cortes assim, gente Porque daí eu acabo de passar No espelho aqui de frente Porque senão depois fica tudo errado E eu não tô vendo Eu vou usar essa paleta aqui Que eu também quebrei, gente Eu costumo quebrar tudo Eu pego uma dessas cores Douradinha aqui, ó Hoje eu acho que eu vou pegar Essa daqui Tá até quebradinho Vou usar esse pincelzinho aqui Da Ruby Rose O E25 E eu vou aplicar Só em cima do olho Aqui em cima, assim, ó A única coisa que eu faço, gente Quando, tipo assim No dia a dia Aí eu vou Dando uma esfumadinha Certinho Eu vou acabar de fazer certinho Ali no espelho E eu mostro pra vocês, tá? Eu já aproveitei, gente Peguei um pouquinho do preto Com o marrom Misturei E passei na sobrancelha Eu não gosto muito, gente Daquelas coisas muito chegadas De verdade mesmo Não sou assim Agora eu venho com esse blush aqui, ó Da Ruby Rose De sempre, né? Eu uso esse pincelzinho aqui, gente Eu estou esperando Os meus pincels chegarem Eu costumo coisar aqui na bochechinha Onde eu gosto bastante Que fica mais vermelhinho, né? Mas também não gosto Daqueles blushes muito rosados Na câmera não está aparecendo muito, gente Porque eu estou contra, né? Aí eu também gosto de coisar em cima do nariz Assim De costume eu fazer isso já Eu não uso contorno, gente Porque eu também não sei fazer Ai, a pessoa é super realista, né? Tudo muito básico Agora, gente Eu vou pegar esse iluminador aqui Gosto de passar na pontinha do nariz Assim, ó Como vocês estão vendo E também aqui Eu sou acostumada a fazer assim, gente Meio por cima Deu certo? Quando é a noite É melhor É mais melhor Para poder iluminar Quando os meus pincels chegarem Aí sim vai dar para fazer certinho Agora, gente Eu vou usar esse batom aqui, ó Da Max Love Ele é Ele é Deixa eu pegar um espelho aqui Ele é um batom mate Com espelhinho É melhor para eu poder estar vendo Quando é mate Não pode ficar fazendo isso aqui, ó Eu às vezes faço Porque eu não achei Ele um batom totalmente mate, não Achei ele um pouquinho cremoso Então eu sinto a necessidade De ter que fazer isso aqui Ele é um batom bem sutil, gente Ó, como vocês estão vendo Como às vezes eu vou para a igreja Eu acabo passando um batomzinho Alguma coisa Mas para a igreja eu não gosto Muito dessa coisa de maquiagem, não Mas aí, como às vezes eu uso Aí eu não gosto muito de estar Usando um batom escuro Aqui eu vou usar Essa máscara de cílios, ó Da Louis Ancy É aquela hora das caretas Ultimamente ela está nova, gente Então ela está bem ruim, sabe Para poder estar usando Eu acabo tendo que passar duas camadas Para ficar do jeito que eu gosto Sabe Então, gente Aqui, ó, ficou pronto Vocês podem ver Ficou assim E eu vou estar passando um perfuminho Aqui, ó, agora Vou usar esse perfume Que nem sei se tem nome Mas aqui, ó Félix Da Rino D Adoro, gente Eu amo perfume Então, meus amores Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado Tá, meus amores Fico com Deus Um beijo no coração E até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau Fui